Fala Folgados, aqui é o Falcão, mais um Vamos Jogar Terraria no episódio passado, eu apanhei demais. Eu tentei fazer aquele túnel do mundo duas vezes e deu errado, dei de cara com uma porcaria de parede de terra, aliás, de areia, né, e não tinha como passar, Folgados. Então eu tive que fazer o terceiro túnel bem no fundo mesmo, vamos ver se vai dar certo agora dessa vez, né. Também tentei quebrar as esferas, não achei a Ball of Heart, acabei sumonando aí, invocando o chefão, morri pro chefão, depois, logo em seguida, apareceu o Cthulhu, me matou também, olha, eu fiquei de saco cheio, mas hoje nós não iremos falhar, Folgados. Nós vamos fazer esse túnel, vamos pegar meteorito, fazer aquela armadura e vamos matar algum chefão de qualquer jeito, vamos também explorar o subsolo, ver se eu acho mais corações, etc e tal, mas antes disso, eu quero abrir mais espaço aqui na nossa torre, Folgados, pra vir os novos NPCs, né, eu achei também o engenheiro no episódio passado, então vamos lá, vamos continuar nossa aventura aumentando aqui a nossa torre, que beleza, olá, Holly, minha gata, pena que eu não tenho tempo pra você hoje, tá, senão a gente ia usar essa mesa aqui, né, de um jeito muito especial, igual a da última vez, que foi só uma hora, agora vamos ficar duas, três, quatro, cinco, quem sabe o dia inteiro, olha só. Então vamos lá, eu preciso fazer pelo menos mais uns três andares, né, caramba, já estamos chegando no topo aqui, Cacido, eu preciso terminar o topo também, né, Folgados, vocês falaram aí que o topo da minha torre parece uma... Eu não terminei ainda, tá, logo, logo vai ficar parecendo uma torre de verdade, tá bom, mas enfim, deixa eu pegar a pedra, olha quanta porcaria no meu inventário, Folgados, eu preciso me livrar de tudo isso, vamos dar uma limpada e pegar pedras então, né. Enquanto eu pegava a pedra, Folgados, eu lembrei que um de vocês falou nos comentários, Fô, você pode fazer um ioiô novo, cara, você vive reclamando que o ioiô é uma porcaria e realmente, Folgados, o primeiro ioiô é um lixo, tanto que eu nem tenho mais, ou eu tenho? Eu acho que eu guardei em algum lugar, joguei fora, não sei, Folgados, eu não sei o que eu fiz, só que dá pra eu fazer um ioiô diferente, Folgados, esse daqui, ó, malês, só que olha só, tem outras opções aqui também, tem um arco, tem um machado, olha, tem as armaduras, picareta, não preciso, mas olha só, essa espada, essa espada é boa, apesar que essa é, eu acho que é melhor, né, mas é o seguinte, eu vou fazer então esse malaise pra ver o que que eu faço com ele, se ele é bom ou não, por favor, um lixo, Folgados, vou fazer mais um. Ah, joga fora essa porcaria então, tá, vamos colocar aonde, não tem lugar aqui, ó, beleza, será que ele é bom mesmo? Olha só que beleza, eu não sei se ele é bom, Folgados, me coloquem nos comentários aí, por favor, enfim, não faço a mínima ideia. Então tá, já peguei as pedras, vamos lá então fazer agora o, peraí, vamos ver, esse daqui é o térreo, opa, tá, a Holly tá no primeiro andar, primeiro, segundo, terceiro, quarto, beleza, vamos fazer o quinto andar então, aqui tem quantos? Quanto de altura que tem aqui agora, meu cara, eu não sei, vamos ter que contar tudo de novo, vamos lá, vamos contar, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito de altura, tá bom, oito então, ou seja, o teto fica no nono, tá, entendi, então simbora, vamos lá, vamos contar aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, beleza, tô fazendo aqui o sexto andar, Folgados, e olha só que roubalheira que é esse negócio de apertar o control, né, esse modo automático, não sei das quantas, olha isso, tá fazendo tudo por mim, né, na minha época não tinha isso não, Folgados, era bloco por bloco, hein, olha que beleza, só eu pular é ficar apertado, não preciso fazer nada, uhul, que beleza, vamos pro sétimo andar agora, terminei então de fazer os três últimos andares, Folgados, olha só, nossa torre tá quase pronta, só falta parte de cima aqui que tá aparecendo realmente um, é, bom, deixa pra lá, vamos colocar aqui a mesa então pra fazer de quarto, né, beleza, um quarto já está pronto, olha só, mais um, larari, coloca aqui a cadeira, pra cá, isso, garoto, muito bom, vamos colocar agora a última mesa, e uma cadeira pra cá, olha só, olha que beleza, então três quartos aí, vamos ver qual NPC que vai chegar primeiro, né, simbora então fazer o nosso, ah não, chegou um mercador viajante, tá bom, entendi, achei que fosse um NPC novo já, carambas, é, é aquele cara que vende aquela capa, aquela capa preta que eu não gostei muito, né, deixa eu ver, olha, uma capa vermelha, Folgados, opa, quero comprar, eu não tenho dinheiro, o que que é isso aqui? Chegou, ah, chegou o vendedor de armas, tem um relógio também, caramba, calma, calma, vocês tem um monte de coisa nova aqui, peraí, eu gostei, eu gostei da capa, eu gostei da capa, ah, tá, vou fazer o seguinte, deixa eu pegar dinheiro, peraí, vou pegar dinheiro ali no meu baú, calma, calma, deixa eu achar o dinheiro, cadê o dinheiro? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, beleza, vamos lá, vem cá, ó, meu amigo, calma, vem, vem cá, vem cá, aí, ah, eu quero a capa, será que a capa é bonita, Folgados, vamos ver, onde que eu coloco a capa? Aqui? Qualquer lugar, ah, olha só, haha, eu estou usando uma capa vermelha agora, eu sou do mal, haha, deixa eu guardar o dinheiro, aliás, deixa eu comprar o porquinho aqui, né, do, do Calvin, Calvin, meu caro, me venda aí o porquinho, beleza, eu posso guardar todo o meu dinheiro aqui agora, olha só, vamos colocar o porquinho aonde, vamos colocar em cima da mesa, apesar que aqui qualquer um pode roubar, né, pois é o seguinte, vamos colocar lá no quarto da Holly, Holly, você vai cuidar do meu dinheiro, pois você é minha mulher, né, ah, vamos lá, vamos colocar aqui, ah, tá, ah, depositar tudo, não, pega tudo, calma, que isso, é só o dinheiro, poxa vida, é só o dinheiro, não tem, eu achava que era só para depositar dinheiro aqui no, no cofrinho, dá para enfiar tudo aqui no cofrinho, o que você quiser dá para enfiar no cofrinho, aqui é interessante, ah, mas tudo bem, então vamos lá, vamos continuar, ó, cuida do dinheiro, hein, tem pouco, mas pelo menos é alguma coisa, né, poxa vida, são 13, 13 peças de ouro, eu acho, vamos lá continuar então a construção agora do túnel, olha essa capa, folgadas, ai, cacilda, vamos ver se a gente acha algum novo coração e depois iremos procurar meteoritos, mas antes a gente vai construir o túnel e também quebrar algumas esferas, né, enfim, pegar aí o Ball of Hurt, assim eu espero, lararei, ah, eu lembrei o que aconteceu no último episódio de folgadas, eu encontrei a medusa aqui, né, e ela me matou, a gente encontrou um lugar bem macabro, o que que é isso aqui, é um vaso, quebrei, tá, olha, eu não tenho carrinho ainda, mas eu poderia usar o carrinho, mas peraí, ué, como assim, eu não, eu não tenho, é só clicar e boa, uhul, vamos então, quero ver o que acontece, larari, uou, eu vi um coração lá, para, 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 para o carrinho, para o carrinho, urgente, coloca uma tocha aqui, vai, é uma tocha porque o pessoal não tá enxergando nada agora e eu tô dentro da água, né, calma carrinho, calma, calma, olha que legal, folgados, cacilda, vamos lá, vamos iluminar esse lugar, uou, 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 carambas, tem um inimigo me atacando, aha, achei mais um coração, como que eu saio do carrinho agora, hã, como que, ah tá, beleza, olha que interessante, então eu não preciso criar um carrinho, é só clicar no trilho, é interessante, tá, vamos pegar, uou, sai daqui, cacilda, tá, quebra, não, é com a picareta, né, beleza, beleza, vamos usar, aha, olha só, folgados, vamos ver o que tem por aqui, será que tem mais, uou, houve um negócio que eu não gostei de ouvir, vamos ver, quebrar isso aqui, né, ah não, é a medusa, folgados, corre, 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 não, 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 se fecha, ah, ela caiu ali, beleza, cacilda de medusa, como que eu faço para matar essa medusa, folgados, tem alguma tática, alguma estratégia, eu não posso olhar para essa maldita, ah, já sei, vou usar o, o, o negócio aqui, o, o ioiô, vem cá, fela da mãe, aí não chega até lá, não chega, folgados, que pena, né, toma, opa, até que o ioiô serve para isso, né, para eu matar de longe, olha que beleza, então vai lá, ioiô, ae, olha só, será que ela vai derrubar alguma coisa interessante para a gente, e se eu jogar uma dinamite, não, não vai mexer com dinamite, não vai, que você vai fazer besteira, vai fazer cagada, vai, toma a ioiôzada na sua cabeça, aliás, na sua cabeça cheia de cobras, né, toma, ah, até que o ioiô me serviu de alguma coisa, ela não deixou nada, que porcaria, eu tenho gancho, eu sempre esqueço que eu tenho gancho, ô, cacilda, e eu lutando para subir ali, tá, tem alguma coisa por aqui, não, eu estou com um pouco de receio de descer nesse carrinho, cegamente, folgados, ah, isso não é muito bom, né, opa, olha, tem um túnel aqui, vamos ver, vamos explorar, que é assim que a gente acha aí os corações, eu estou com 260 de vida, quando eu chegar no 400, daí eu já vou estar me sentindo mais, mais competente para matar algum chefão, ou até mesmo para sobreviver a esses monstros monstros malditos, né, opa, estou vendo uma coisa, caracoles, que bicho é esse, cacilda, vamos lá, opa, coraçãozinho, beleza, me curei, vambora, 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 montando o carrinho, simbora, uhul, vamos lá, estou com a tocha, folgados, não tem tocha, eu estou embaixo d'água, e agora? Uhul, uhul, calma, calma, achei mais um, achei mais um, achei mais um, volta, 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 uhul, calma, vamos devagarzinho agora, olha só, vendo o ambiente e tal, ali não tem nada, né, e dentro da água, como que eu vou ver dentro da água, eu não tenho mais aquele, aquela varetinha, né, vamos devagar, ô, calma, que isso, não, não, sai, 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 tá, eu acho que essa bolinha aqui é o suficiente, vamos bem devagar que vai clareando para a gente, né, tá, não tem nada por aqui, tem uns minérios, opa, olha só, tá, ah, é pouquinha água que tem, bom, mas achamos mais um coração, folgados, caraca, eu tô achando que esse episódio aqui vai ser só de exploração mesmo, uou, uou, calma, calma, que isso, filha da mãe, calma lá, calma, calma, beleza, tá, agora vamos aqui, ó, coloca uma tocha, para os folgados enxergarem também, né, mais uma vida, olha só que beleza, estou com duzentos e oitenta, gostei bastante, opa, tem uma coisa ali, nada de interessante, tá bom, vamos ver, vamos devagar, devagar e sempre, né, opa, não, vai lá, vamos lá, uou, tocha, bem devagarzinho, larari, opa, e ali, ali não tem nada, ali não tem nada, tá, uma piranha ali, mas não tem problema, vamos por dentro aqui, devagar e sempre, opa, calma, acabou, tem mais um coração ali, folgados, não acredito nisso, não acredito nisso, achamos bastante coração, que beleza, meu caro, trezentos de vida, agora eu tô me sentindo um pouco mais forte, folgados, vamos dar uma olhada pra ver se a gente não acha mais algum aqui, às vezes tem, né, por aqui perdido aí, enfiado em algum lugar, nos cantos, nas valas, nos buracos, em qualquer lugar aí, opa, toma, vamos por aqui, ai, caraca, quase, ah, tem um botão maldito aqui, cara, deixa eu jogar fora isso aqui, porque tá, olha, dá pra ver aqui a, não é pedra vermelha, é o circuito, né, caramba, pedra vermelha é do Minecraft, lararita, vamos ver, coloca uma tocha aqui, tocha, olha quanta coisa aqui, opa, vamos pegar, vai, platina, né, não sei se vai servir pra alguma coisa, pois nós já temos armadura de platina, temos, temos, beleza, coisa, eu nem lembro mais, opa, achamos alguma coisa aqui, folgados, olha só um lugar que tem baú, hein, tenho certeza, vamos inundar aqui, uma mini masmorra, olha, tem mais um coração ali, uau, supimpa, uhul, filha da mãe, vamos pegar, ah, nada de bom, pra variar, né, nada de bom, tudo bem, tem uma flecha nova aqui, vou pegar, vai, opa, tem uma estátua, eu acho que eu já tenho essa estátua, mas vou pegar do mesmo jeito, toma, sai daqui, sai daqui, deixa eu pegar ali o coração, coraçãozinho, opa, opa, ahá, quantos, 320 folgados, caracoles, que demais, cara, que demais, opa, sai, sai, coloca aqui uma tocha, quantas tochas eu tenho, eu tenho pouca tocha, sai, sai, tá, vamos fazer mais tochas, eu acho que eu tenho material suficiente, tem, dá pra fazer bastante, 51 tá ótimo, beleza, vamos colocar uma tocha mais aqui então, né, aqui ó, vamos pular, uhul, beleza, uhul, nada aqui, e aqui embaixo, vamos ver, hum, tá alguma coisa ali piscando, não deve ser coisa boa, né, mas enfim, olha, apareceu, de novo esse viajante, caramba, tá vindo bastante aí, hein, será que os NPCs estão comprando coisas dele pra ele estar voltando, deve estar lucrativo a viagem, não sei, quem sabe, olha, opa, achamos mais um caminho aqui, que bom, que bom, cara, que bom, tô achando que o túnel vai ficar pra depois, meu folgado, caraca, uau, piranha, essa piranha é suicida, é kamikaze, cacilda, peguei um banner agora, olha, uma bandeira de piranha, que legal, vamos lá, opa, tem um, o que é isso, o que é isso aqui, cara, que diabos é você, é um, 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 bizorro, bizouro, enfim, não ser bizorro, né, eu sempre esqueci, ai, 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 sai daqui, sai daqui, eu tô com um monte de vida, por que que eu tô com medo desse jeito, ó, isso aqui é armadilha, hein, cuidado, fô, cuidado, tô com 320 de vida, poxa vida, ai, caramba, vamos lá, vamos nesse carrinho aqui então, né, olha só, vamos lá, de novo, beleza, vamos dar uma olhadinha devagar, tranquilo, Uhul, ali em cima tem alguma coisa Sai do carrinho Vem aqui, não, não tem nada Então vamos lá, carrinho de novo Bem devagar, devagar e sempre Vistoriando o lugar Opa Uma estátua Será que tem alguma coisa ali dentro da água? Vamos ver Será que tem folgados? Sai do carrinho, caramba, eu tenho que ficar clicando aqui no carrinho Toda hora, folgados, não é possível Aqui Algum coraçãozinho aqui embaixo? Não, não tem, corre, fol, corre, vamos Molhei toda a minha capa, sacanagem, né Sembora, não tem problema, depois seca aí Caramba, vem cá Vem cá pra você ver, seu maldito Vem cá, vem cá Dou-lhe uma adagada no toba Porque é uma adaga isso, eu não falo que isso é uma espada Opa, opa, opa Encontramos mais coisas Folgadas, olha só Fol, o explorador O que será que tem aqui? Ah, mais um baú Por favor, coisa boa Olha, tem várias estátuas diferentes aqui, viu? Eu não sei porque servem essas estátuas ainda, mas tudo bem Ah, o que é isso aqui? Extractinator Ele transforma fóssil em alguma coisa mais útil Tá bom, vou pegar, vai fazer o quê? Olha, poção de gravidade Que beleza, gostei Não foi tão útil assim como eu pensava Mas enfim, olha Caramba, sai daqui Filhas da mãe Coloca uma tocha aqui, vai, fol Aí, garoto Pega essa da estrela E a estátua aqui do pé Do pé Isso, do pé Esse aqui também eu acho que eu não tenho Do passarinho eu acho que eu já tenho, não sei Enfim, eu não sei pra que serve ainda Eu já estou lotado de porcaria O que que essa porcaria está fazendo aqui? O que mais que eu posso jogar fora isso aqui também? Corda, cogumelo Isso aqui fica pra eu fazer pano, sei lá Cama, alguma coisa assim Isso daqui Material pra fazer tinta vermelha Não, eu tenho a tinta dourada, cara Pra que que eu vou querer tinta vermelha? Tá de sacanagem comigo, né? Toma, toma Aqui tem mais alguma coisa Opa, tem alguma Não, não tem nada Tá bom Então vamos lá, vambora Sai daqui, morcegada Filha da mãe Que isso? Que que é isso aqui? Elemental de granito? Caraca Coisa bizarra, meu amigo Coisa bizarra Tá bom Vamos ver por aqui agora Eu sei que tem Que lugar é esse? Ah, é mais um lugar de cogumelo Olha só Opa, tem uma masmorra aqui Olha, folgado Isso parece ser casa de alguém Hum A porta de cogumelo tudo Fica aí, morcego Fica aí fora Tá, o que nós temos aqui? Ah, porcaria Tá bom Opa, glow sticks Beleza Varinhas brilhantes Eu posso jogar fora alguma coisa Pra colocar Não Não vou pegar não Fica aí mesmo Vai, o que tem aqui embaixo? Ah, mais uma medusa Legal Não Tem mais nada por aqui Tá, medusa Opa, tô vendo Sai daqui Tô vendo uma coisa aqui, folgados Olha só Isso aqui é um botão, né? Filha da mãe Ah, olha só Peguei Peguei no flagra Querendo me pegar, né, jogo? O jogo tá querendo me matar, folgados Mais do que já me matou, né? Quanto vaso aqui também Cacilda Coloca umas tochas aqui, fô Vamos lá Esse episódio Tomara que não tenha ficado muito escuro Pra vocês Beleza, beleza Beleza, beleza Coraçãozinho Mais um coraçãozinho Ah, só porque eu falei Caramba Quanto coração você achou, meu amigo Puxa vida Vamos lá, vamos lá Vamos pegar aqui, ó Ah, olha só Eu não tenho espaço Cacilda Tá bom Tocha Coloca junto Por que a tocha tá separada ali? Ah, isso aqui também Que porcaria Vamos ver Ah, eu nem sei mais o que jogar Isso aqui Opa Bloco de granito Pode ser que seja útil Ah Hum Tá, fica aí Vai, fica aí Vamos ver Aqui não tem mais Uh E ali em cima Ali em cima Vamos ver ali em cima Morceguinho, vai Ah Olha só Achamos mais uma Masmorra Não é masmorra, né, folgados É um lugar abandonado, vai Acabou Cadê? Ah, tá Eu achei que tinha acabado as minhas tochas Que não tava funcionando aqui o shift Vamos lá Opa Aqui Aqui, garoto Abre a porta Tem Olha Uma estátua de abelha E de piranha Eu acho que eu já tenho, né Piranha eu já tenho Mais uma dessa porcaria Não Não vou pegar Não vou pegar, não Fica aí, vai Eu queria aquela bota Que me faz correr muito rápido Vamos abrir a porta aqui pra água entrar Ah Será que tem alguma coisa aqui em cima? Opa Olha só Caramba, folgados Isso daqui é uma caverna gigantesca, né E aqui em cima tem alguma coisa? Vamos ver Hum Nada Tá bom Vamos prosseguir Agora eu tenho a varetinha aqui Brilha embaixo d'água Então tô tranquilo O que é aquilo ali grudado? Que diabos é aquilo grudado ali, folgados? Olha Acho que é uma pedra preciosa, né Topaz Hum Legal Olha o tamanho dele Isso aqui posso jogar fora também, né Hook Ou não Melhor não Deixa aí, vai Eu não sei pro que serve Eu sei que a gente fez, na verdade Eu gancho com ele, mas Quem sabe ele não é útil pra outra coisa Ah, eu tenho dois desse Pera aí Joga um fora, né Poxa vida Aí Carambas Quanta porcaria O que é isso aqui Flare Ah, tá É daquela arma, né A arma que eu guardei no baú Inclusive eu podia ter guardado isso daqui também Mas Tá bom Não tem problema Vamos pegar essa Essa porcaria aqui, vai Tá Depois eu preciso arranjar um lugar, na verdade Pra colocar essas estátuas que eu tenho Eu tenho milhares de estátuas já Uou Calma Calma lá Uh, cara Eu achei que essa Que essa minha esfera brilhante aqui fosse alguma coisa Uh, cuidado, fol Cuidado Manda Não, não tem como Tá Tá vindo alguma coisa agora Isso não é bom Eu tô preso aqui, né Então vem O que for que seja Ah, minhoquinha Então vai Cuidado, fol Cuidado Ah, toma Ai, me transformou Filha da mãe Me transformou Em pedra Maldita Toma Eu tô errando tudo, né Mas tudo bem Vamos lá, então Vai Yo-yozinho Ah, toma Morre aí, vai Morre aí Morre Sua cabeça de cobra Maldita Como que eu vou voltar Que agora isso aqui tá cheio de monstros Folgados Cacilda Opa, poção de caçador Pra gente ver os inimigos, né Toma Se esse Yo-Yo tivesse mais dano Seria bem melhor, viu Caramba Mas eu acho que Yo-Yo então Realmente é bom, né Folgados Pra gente poder fazer isso Que eu tô fazendo agora Não Não acho que é a melhor arma Mas Quem sabe, né Quem sabe mais pra frente A gente não pega um Yo-Yo aí Com duzentos de dano Sei lá Ou até mais Morreu, beleza Vamos lá Agora a gente pode ir na mão mesmo Não tem problema não Pode vir Pode vir Eu tenho Trezentos e quarenta De vida Seus palhaços Pode vir à vontade Eu não tenho mais medo Tô com bastante coisa, hein Puxa vida Vamos fazer mais tochas Vai Pra usar aquele Negocinho azul ali Beleza Coloca aqui junto Eu tenho só um espaço Eu vou jogar essa porcaria fora, vai Joga fora Ah, essa topaz também Hmm, topaz não Vai que eu uso pra alguma coisa Me teletransporta pra um lugar aleatório Olha, gostei disso Bom, depois a gente vê Ah, maldita De novo com isso daí, hein Então vai Vem cá, vem cá Vem cá Eu não tenho medo de você não Sua cretina Toma Toma Morreu Ela deu bastante dano Viu, folgados Olha, eu tive sorte De não morrer agora Opa Algum coração por aqui Quem sabe Não Tomara que sim Que eu fico com quatro Será que vai até quinhentos Eu acho que vai até quinhentos A vida agora, né Não tenho certeza Vamos continuar explorando Vamos continuar explorando Opa Olha só Aqui embaixo tem alguma coisa Hmm Não sei Vamos ver Geralmente Os corações estão bem escondidos, né Tá, aqui não tem nada Vambora, vambora, vambora Vamos voltar Vamos voltar para os trilhos Então Ou Ou melhor não Ah, tem mais um coração Erling Vai Folgados Tem dois corações folgados E tem também uma medusa ali Fazer o seguinte Vamos pular aqui Ela não consegue me transformar Porque eu não tô olhando pra ela Eu não tô olhando pra você Sua maldita Horrível Feia do Cacilda Não vai me fazer olhar para ti Que isso, vou Ah Tá, vambora, vambora, vambora Urgentemente Eu não quero lutar com ela De jeito nenhum Pois ela é bem forte, né Apesar de eu já ter Ah, quanto de vida? Vamos ver Trezentos e oitenta Que música? Peraí, eu lembrei de uma música agora Não sei o que Trezentos Trezentos e oitenta Como que é o nome da música Folgados E qual música que é Que eu não lembro agora Mas eu sei que tem uma música Com trezentos e oitenta Não tem? Trezentos e sessenta Duzentos e oitenta Trezentos e sessenta Eu não sei Não sei, folgados Ah, Cacilda Vamos ver o que tem aqui Oh, bem devagarzinho Opa Olha, achamos um lugar Interessante aqui, folgados Uh, caramba Olha, vamos bem devagar Onde vamos chegar? Nenhum lugar Tá bom, vamos voltar então, né Vamos voltar E parar naquele lugar Todo azul Interessante, né Ah, aqui Aqui, para, para, para Beleza Que lugar é esse? Olha Carambas São paredes de marble Eu não lembro o que é marble Em português Deixa eu ver se é isso mesmo Isso mesmo Tá certo São marbles Marbles eu não lembro o que é agora Ah, é um tipo de Não é minério É um material, folgados Vamos ver o que tem aqui de interessante Sai daqui, morcego Cacilda Eles devem estar muito famintos, né Folgados Eles me seguem até o fim do mundo Pra tentar chupar o sangue Morder, sei lá Ah Morcego é muito perigoso, tá Folgados Se vocês verem Um na vida real Corram Porque transmite raiva Não é bom Raiva mata Se você for mordido por um moncego Vá urgentemente ao hospital Tomar uma vacina Opa, toma Malditos Aqui, vamos quebrar pra ver o que tem ali embaixo Sai daqui Caramba, que negócio bizarro voando Toma Aqui nós temos o que? Vamos ver Nada E ali embaixo Quebra aqui, folgada Quebra aqui Joga um lá, vai Nada Tá bom Ah, opa Caramba Vamos lá Aí, beleza Vamos voltar agora Opa Cuidado Aqui tem alguma coisa Olha, certinho Vamos ver Quebra Eu tô sem espaço pra nada, né Pra variar Caramba, o que que tá me bloqueando aqui? Ah, essa porca Ah, caramba Aqui não tem nada Tá bom Vamos voltar então Sai daqui Filha da mãe Granito O que que é isso aqui, folgados? Parece uma sepultura Olha só Interessante Parecia um esqueleto com uma cruz Sei lá Coisa bizarra E aqui embaixo Tem o que, hein? Opa Uau Caraca, o que que é aquilo? Cuidado, folgados Cuidado Que o O negócio tá Uau Caramba Morcego maldito, cara Puxa vida Tô com raiva agora Tô irritado Vem cá, morcego Eu te dou na cabeça Seu filha da mãe Que cretino Ah, é Toma, ioi ousada Então vai, ó Toma Palhaço Opa Tem alguma coisa aqui, folgados Slime Estão caindo do céu Se a gente matar uma quantidade Vem um chefão, né? Se eu não me engano Ah, vamos voltar então pra casa Urgentemente Joga alguma coisa fora Isso aqui Ah, isso aqui O que que é isso? É nada Tá, antes Antes Vamos ver o que tem aqui em cima Vamos ver o que tem aqui em cima Primeiro Cadê o baú? Não tem nenhum baú aqui, folgados Infelizmente Ah Aqui em cima tem mais alguma coisa Tem Coração? Não tem Simbora Vamos voltar pra casa Voltei pra superfície E realmente tá chovendo slime, folgados Então eu vou tentar matar a quantidade certa aqui Pra ver se esse chefão vem, né? O rei slime Simbora Vamos lá Vamos matar Quantos? Eu acho que é 150, né? Não sei Não sei, folgados Eu sei que é bastante Mas enfim Vamos lá Oh, caramba É desse lado Eu precisava de uma arma um pouco melhor Pra matar eles com mais rapidez Não sei Vamos ver do outro lado Vamos matar todos Opa, folgados Apareceu aqui Rei slime Acordou Ah Ele vem da onde? Caraca, ele vem daqui Caramba Ele tem Ele tem alguém dentro dele, folgados Uh, isso não é bom Isso não é bom Ah Caramba Calma lá, rei slime Calma Olha Peraí Parece que tinha outra Ah Folgados Parece que tinha outra Coroa ali Caracoles Que isso? Vamos voltar Vamos voltar Seu balofo Só sai daqui, cara Uau Não, não pula em mim, não Eu vou entrar na minha casa Caraca, ele teletransporta Isso não é bom Calvin Você vai morrer, cara Eu acho que você vai morrer Calvin De verdade Uau, ele teletransporta Pra mim Que maldito Sai, 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 sai Toma Toma Sai, sai Sai, rei slime, slime Rei slime Eu não posso morrer, folgados Eu não posso morrer Senão eu vou perder Essa chance de matar O rei slime Não, não, não Eu vou morrer Eu vou morrer Nem o rei slime Eu consigo matar Você tá de brincadeira comigo Fô, você tá jogando muito mal, cara Tô, folgado Eu tô jogando muito mal mesmo Ah, meu Deus do céu Eu achando que eu ia conseguir matar o rei slime Só pode, né Brincadeira Ai, ai Bom Eu não tô afim de matar 150 slimes de novo Ou será que eu mato E tento mais uma vez Vamos tentar mais uma vez, então, vai Não custa nada, né Bom Infelizmente parou de chover slime Então a gente perdeu nossa chance de matar o tal do rei slime Então eu vou continuar aí cavando o túnel, né Caramba Sacanagem, né Nem com 380 de vida, fol Caramba, você tá jogando muito mal Ah, folgados Peço perdão pra vocês Que eu tô jogando pessimamente Mas fazer o quê? Vamos lá, então Continuar aí a nossa escavação, né Enquanto eu cavava o túnel Eu achei mais um lugar abandonado, folgados Com um baú Por favor, botinha, não Eu queria muito aquela bota Olha Vou pegar O bumerangue parece ser bom Caramba, godly Puxa vida Vou testar depois aqui Coloca no lugar da pedra Caramba Vamos então continuar agora aqui Minerando através dessa Masmorra Lugar abandonado, né Vamos usar já pra ver como que é Vai Toma É, não é muito forte não Não é muito forte não, folgados Caramba Vamos lá então Continuar minerando Escavando aqui Olha só o que tem ali na frente Vamos ficar com 400 de vida, folgados Eu não sei se isso é bom ou se é ruim Porque vocês me falaram que com 400 de vida É capaz que apareça outro chefão Tomara que não Beleza, 400 de vida A gente tem agora Será que esse é o máximo? Eu acho que aumenta só depois que a gente mudar pra hardcore, né É, não, hardcore não É hard mode, né Depois que a gente mata aí a parede de pele, etc e tal Eu acho que é isso Por enquanto o máximo é 400 Se eu não me engano, folgados Me corrijam aí se eu tiver errado Nos comentários Mais um baú enquanto eu cavava, folgados Por favor, botinha de andar rápido Botinha de andar rápido Ah, não Opa A gente pode invocar o Cthulhu agora Caso eu queira, né Ah É melhor que a minha Um de defesa Hum, eu acho que é melhor Vou ficar com essa Beleza Isso aqui eu pego Ah, pega também, vai Bom, eu acho que eu já cavei demais hoje, folgados Então vou terminar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado desse episódio Se você gostou, comenta, favorita Compartilha no Facebook Dá um joinha Pra dar um suporte no canal O joinha e favorito são os mais importantes São os que divulgam esse canal Se você não é inscrito, se inscreva Pra ver os próximos vídeos que vêm por aí Eu espero que vocês estejam tendo uma boa manhã Uma boa tarde, uma boa noite Dependendo do horário que você assistiu E até a próxima Falou, folgados E caramba, haja paciência Pra fazer esse túnel, hein Haja paciência Olha só no mapa A gente tá perto do castelo ainda Tô quase achando melhor esperar pela broca, viu Enfim, no próximo episódio A gente vai atrás dos meteoritos Pra fazer essa armadura logo, né Tá rolando demais, folgados Vamos fazer essa armadura logo Depois a gente vai atrás do Ball of Hurt, etc e tal Matar uns chefões Enfim, eu acho que essa armadura de meteorito É a solução dos nossos problemas De verdade E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto